Então pessoal, vem comigo fazer esse bolo delicioso, um bolo de leite com amendoim que fica sensacional. No liquidificador adiciono 5 ovos, adiciono também 750 ml de leite, é isso mesmo tá pessoal, 750 ml de leite. Também vou adicionar aqui leite condensado, uma caixinha, uma xícara de chá de açúcar, medida de xícara 240 ml. Vai perguntar, Marco vai ficar muito doce? Não gente, é uma receita grande para uma forma média, tá? E agora venho com a manteiga ou margarina, o que tiver fácil na sua casa, são 4 colheres de sopa. E eu utilizo a com sal, tá bom? Se for a sem sal também dá certo, põe uma pitadinha de sal que fica bom também. Vamos lá, eu tenho 2 xícaras de chá aqui, de amendoim já torrado e triturado, tá bem trituradinho esse amendoim. Então eu já tinha deixado torrado. Gente, tem média de umas 400 a 450 gramas de amendoim aqui torrado e triturado, tá bom? Para quem quer saber mais ou menos, é isso. E aqui eu vou bater esses ingredientes por 1, 2 minutinhos até ficar bem misturado. Fiz esse processo, agora venho com a farinha de trigo, que são 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Então eu coloco um pouquinho aqui com a colher para não derramar. Tá gostando? Já dá o like, compartilha, deixa seu comentário, pois ajuda muito aqui no canal. E se inscreva também. Ó, coloquei toda a farinha, gente. Vou levar para bater mais um minutinho. Tá batidinho, misturado, tá pronto. Não foi nem um minuto, tá? E agora, por último, uma colher de sopa cheia de fermento químico para bolo. Coloquei. Pode misturar já com a colher. Ou se você quiser levar para bater uns 15 segundinhos no liquidificador, pode. Que também dá tudo certo, tá pessoal? É uma receita prática, fácil. O amendoim, você já até encontra já torradinho aí no mercado, é só você triturar no liquidificador. Beleza? Essa forma tem 34 x 25, seja altura. Eu untei ela com manteiga e polvilhei açúcar. Coloquei toda a massa aqui dentro. Vou levar para assar no forno pré-aquecido. Uns 10 minutinhos, 15, 180, 200 graus. O tempo de assar é em média de uma hora. Tá joia, pessoal? Ó, o teste do palitinho, sempre você vai fazer. Colocou o palitinho no meio da massa, saiu limpinho, tá ok. Aqui eu deixei já esfriando uns 20 minutinhos. A massa, ela dá uma murchadinha mesmo. Bolo de leite, gente, é assim mesmo, tá? Ele vai dar uma leve murchada. Porém, fica muito gostoso essa receita de bolo de leite com amendoim. Quer pôr um doce de leite aqui em cima? Vai ficar sensacional, tá? Quer pôr um doce de leite, um amendoim triturado por cima, gente? Vai ficar top. E você vai ter essa delícia desse bolo de leite de amendoim aí na sua casa. Não esquece do like e compartilha. Deus te abençoe. Forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.